Ah, tinha razão! O mal é que eu não sei como me apagar. Nesta novelinha divertida, as crianças vivem muitas aventuras. E tudo é felicidade. Até a chegada de um homem muito misterioso. Isso vai assustar eles mais ainda. Alô, mas você avisa, hein? Acho que isso será suficiente. Vou contar até três, tá bem? Um, dois, três. O que foi isso? Outra vez, o gordo e o magro. É, vamos lá. Na luta do bem contra o mal, Henrique Rocha vive um vampiro. Que faz de tudo para se livrar do anjinho Serafim. E o que aconteceu com a outra? Em meio ao rebuliço da batalha, se perdeu. Nem ela, nem eu podemos encontrá-la. Inclusive, tenho certeza de que a alma morreu em combate. Mas por que são tão poderosos esses abaixores? Porque juntos, fortalecem os poderes de quem os tem. Seja para o bem ou para o mal. A ficção sempre foi um grande território de vampiros. A criançada tem medo, mas também adora. Todos esses personagens fazem parte do nosso imaginário. Calma, chefinho, calma. Fica tranquilo. Pode dormir agora. E se não houve as idiotices desse boboca? Olha, eu não sou nenhum idiota. Você é muito esperto, né? Só porque você salvou aqueles meninos, né, seu picareta? Cale a boca! Cale a boca! Mas cuidado, criançada. Antes de se tornar um caça-vampiros, saiba que é preciso muito mais do que boa vontade para enfrentar os filhos da noite. Eu sei, eu sei. Esta noite veremos uma pequena parte da nossa obra terminada. Claro que sim, mestre, claro que sim. Eu espero ter esse abajur esta noite. Tendo os dois juntos, seremos invencíveis. Teremos mais poder do que nunca. Assim como esperamos por séculos. Sim, mestre. E esta noite? Esta noite mesmo? Poderemos destruir a família do Catito? O Zezinho? E é claro... Destruir o Anjo da Guarda! Está aí, viu gente? Olha, falando em vampiromania, o Beijo do Vampiro está aí fazendo um maior sucesso. E o que acontece? A gente traz de volta e ao vivo a nossa novela do povo. Então tem vampiros espalhados para todo lado nas ruas da cidade. E a gente vai conversar com eles agora. Vamos ver o que vai acontecer na nossa novela do povo ao vivo. Quando o povo interpreta personagens das novelas. E quem está fazendo os vampiros hoje para a gente... Aliás, é uma cena do Beijo do Vampiro com a Vam Preta. Está querendo instituir aí o partido dos vampiros. E rosa e rosinha. Essa dupla centenaria que você tanto curte. É que está como...